Olá, aluno! Tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Donato, professor de Geografia, e hoje eu vou ministrar uma aula para o oitavo e nono anos sobre blocos econômicos, especificamente continuando a nossa aula sobre blocos econômicos, que eu conceituei para vocês o que é um bloco econômico, os níveis de integração de um bloco econômico. Hoje nós vamos ver um bloco econômico muito importante de vocês e também muito conhecido de vocês, que é a União Europeia. Esse bloco econômico, ele serviu e serve de exemplo para todos os blocos econômicos no mundo, porque foi aquele, não foi o primeiro, o primeiro que nós podemos chamar de bloco econômico em 1944, vai ser a Benelux, mas a União Europeia, sem sombra de dúvidas, é aquele bloco econômico que teve o maior crescimento e o maior aprofundamento da relação entre os países membros. Então vamos lá para a aula de hoje. A União Europeia, que tem como essa bandeira aí, provavelmente é um dos principais símbolos conhecidos entre os blocos econômicos, todo mundo conhece a bandeira da União Europeia, ela é tão importante, aluno, como bandeira de países, é bem capaz que se eu mostrasse a bandeira, por exemplo, do Chipre, as pessoas reconhecessem menos a bandeira do Chipre, que é um país, ou quem sabe a bandeira, por exemplo, da Eslovenha, a bandeira da Croácia, é bem capaz das pessoas reconhecerem mais a bandeira da União Europeia do que a bandeira de países que estão na União Europeia. Significa dizer que é um símbolo importante, o símbolo da União Europeia, esse símbolo, essa bandeira, que nada mais é do que a simbologia de um agrupamento de países. Vamos à linha do tempo, eu separei aqui para a gente um slide, que mostra a linha do tempo mais simples possível da União Europeia. Em 1951, meu querido aluno, os países criam a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ou simplesmente, seca. Em 1951, os países criam, alguns países, na verdade, apenas seis países, aluno, olhem, olhem para mim e pensem o seguinte, eles criaram uma redução tarifária de carvão e aço. Em 1951, o que aconteceu recentemente, na década de 50? Qual evento histórico foi extremamente importante antes de 1951? A Segunda Guerra Mundial. Os países precisam se reestruturar. E o que é mais importante numa reestruturação? Energia e aço. Se reestruturar de uma guerra. Então, seis países se juntaram e formaram a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Isso dá tão certo que eles depois pensaram, Por que eu vou restringir isso a só dois produtos? Carvão e aço. Lembrando que o carvão ainda era uma fonte, e é ainda hoje, mas era mais ainda uma fonte de energia extremamente importante para a indústria, para o consumo doméstico e por aí vai. Então, isso se estende, aluno. Vamos voltar ao slide? Isso se estende em 1957. É criada a Comunidade Econômica Europeia, ou CEE. Isso acontece em 1957. A Comunidade Econômica Europeia, ela agora estende isso para todos os outros produtos. Já não fica, ainda na década de 50, não fica restrito a somente dos produtos. Gente, a partir daí, a União Europeia começa a crescer década de 60, 70, 80, mais e mais integrantes, e em 1992, ela vai ganhar o nome que nós temos hoje de União Europeia, e ocorrerá a consolidação, de fato, do mercado comum, com a assinatura do principal tratado da União Europeia. Aluno, pensa comigo uma coisa. Se te perguntarem qual foi, eu estou falando de desde a década de 50 até 90, você deve estar se perguntando, poxa, são 40 anos de história de bloco econômico para eu te falar da consolidação no mercado comum. São muitos acordos que foram assinados entre os membros. Você quer saber o que de mais importante aconteceu? O que de mais importante aconteceu, sem sombra de dúvida, foi a assinatura do Tratado de Maastricht. Como está lá no slide, em 1992, ocorre o Tratado de Maastricht, que aconteceu na Holanda, nos Países Baixos, é uma região holandesa, e com toda certeza, meu aluno, é o tratado mais importante da União Europeia. Consolida a União Europeia, com esse nome, inclusive, União Europeia. Antes tinha o nome, lembra? Seca ou CEE. Ganha o nome União Europeia, ganha o mercado comum consolidado, ganha as características que nós conhecemos hoje desse bloco econômico extremamente importante. Mas, professor, me dá mais características desse bloco econômico. Primeira coisa que vocês precisam perceber nesse mapa que está aí na tela é o avanço desse bloco econômico, gente. Notem como ele avançou. De todos que estão coloridos, só não faz parte da União Europeia esses em marrom, que compreende a Islândia, compreende a Sérvia, Montenegro, Macedônia, e a Turquia, que são países candidatos à União Europeia. Candidatos à União Europeia. Professor, eu percebo que a Suíça não está na União Europeia e esses outros países. Olha pra cá, aluno, pensa comigo. Pensa comigo o seguinte, por que a Suíça não está na União Europeia e por que, por exemplo, a Turquia não está na União Europeia, que já pediu, inclusive pede pra fazer parte do bloco. A Suíça não quis fazer parte. A Suíça tem um histórico de neutralidade que eu acho que você já ouviu falar, já viu em filmes. É comum a gente tratar dessa neutralidade suíça, neutralidade política. não é uma isenção, ela não gosta, na verdade, de se posicionar com essas integrações, porque ela tem umas características econômicas muito peculiares. Então, quem não está na União Europeia nesse mapa europeu, um não quis fazer parte, exemplo, da Suíça, ou outros que se candidataram até, mas ainda não possuem economia estável o suficiente para entrar no bloco. Esse é o caso da Turquia. A alegação que a União Europeia dá para a Turquia não entrar no bloco é que a maior parte da Turquia está na Ásia. E aí, a União é uma União Europeia. Então, não faz sentido colocar a Turquia no bloco econômico. É só isso? não é só isso. Você, aluno, tem que perceber que a maior parte da Europa ela é o quê, gente? Ela é judaico-cristã e a Turquia é um país islâmico. Existe, sim, uma islamofobia, ou seja, um preconceito à religião islâmica. Isso é presente na nossa sociedade moderna. Motivo de piada, geralmente, inclusive, erroneamente se associa os islâmicos a terrorismo. Todo islâmico é terrorista? Obviamente que não. São dezenas de países que têm predominância islâmica e a maior parte dos islâmicos, aluno, não tenha nenhuma dúvida. Eles são pacíficos. São pontuais os grupos, mas existe, sim, na Europa, essa islamofobia que faz com que, sem sombra de dúvidas, a Turquia ainda não entre no bloco europeu. Associa-se a isso o fato de a Turquia fazer fronteira com países como a Síria e aí haveria uma entrada de imigrantes muito forte. Associa-se a isso também o fato de a Turquia ter um povo dentro do seu território de milhões de pessoas que querem se separar da Turquia, que são os curdos, dentre outras questões. Então, para a gente resumir, a União Europeia aceita dentro do seu bloco quem ela quiser. Eles fazem uma votação e todos precisam aceitá-la. E no caso da Turquia existem vários empecilhos. Tá bom, aluno? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu vou fazer agora com vocês, mostrar para vocês agora o que seria uma cronologia dos membros da União Europeia. Vamos fazer um resumo do crescimento da União Europeia. A União Europeia, sem sombra de dúvidas, é um bloco que cresceu bastante. Começa ali apenas com seis membros, como vocês podem notar no slide, 1958, seis membros. Em 1990, viram doze membros, que é o símbolo, inclusive a bandeira da União Europeia, tem doze estrelas. E isso cresce. Em 1995, viram quinze membros. e aqui um destaque, querido aluno, para 2004. 2004. Vamos pensar o seguinte, o que aconteceu? Porque entraram, se vocês forem observar lá, dez membros de uma vez. Notem, dez membros de uma vez? O que aconteceu, professor? A União Soviética acabou em 1991. Não só a União Soviética acabou em 1991, começa em 1991, o fim de uma outra aglomeração de países socialistas, que era a Iugoslávia. Esses países socialistas, agora, eles estão, um, insatisfeitos com o socialismo, ex-socialistas, insatisfeitos. Dois, eles estão com revanchismo histórico com relação, seja a Sérvia, seja a Rússia, que eram os mandatários do socialismo na região. O capitalismo precisa fazer o que com esses países que estão deslacerados agora economicamente ou em guerras, saindo de guerras? O que o capitalismo precisa fazer, gente? Ele precisa dar as mãos. A Europa, a União Europeia vai, por exemplo, absorver países do antigo bloco soviético, como a Estônia, Letônia e Lituânia, que faziam parte de quem? Faziam parte da União Soviética e agora vão entrar na União Europeia. Agora, acabando com qualquer tentativa ou saudade ou vontade socialista, socialista. Tudo bem, gente? Lembra que são antagônicos. O capitalismo quer matar o socialismo e o socialismo, por conseguinte, quer matar o capitalismo. São excludentes, eu poderia dizer a vocês. Vamos voltar ao slide para chegar aos dias de hoje. Isso cresceu, mas em... Notem uma coisa, isso cresceu até 2013 a 28 membros com a adesão do último país que foi a Croácia. A Croácia. O que aconteceu mesmo na Croácia, Donato? Só uma observação do que aconteceu na Croácia. A Croácia fazia parte, não esqueçam, a Croácia fazia parte da Iugoslávia. E depois de guerra, pedido de saída e guerra da Croácia entre 1991 e 1995, a Croácia consegue se desvincular da Iugoslávia e pede para entrar na União, na União Europeia. E tem a sua entrada. Vamos voltar ao slide. Observem uma coisa. O último país foi em 2013 a entrar e formou 28 países dentro da União Europeia. Só que em 2017 aconteceu um fato diferente, um fato novo que foi o Brexit. Entende comigo uma coisa. Eram 28 membros, aluno. Eram 28 membros. Só que um país pediu para sair da União Europeia. Calma, 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 calma. Você deve estar se perguntando. Um país pode pedir para sair do bloco econômico? Gente, um casamento, quando eu disse para vocês em outra aula que um bloco econômico poderia chegar a um casamento, como no caso da União Europeia, eu não quis dizer que esse casamento é eterno. Existe uma coisa chamada divórcio. E claro que a União Europeia já tinha isso em mente. Existe a possibilidade de um país, professor, sair do bloco econômico? Existe. É só ele pedir para sair oficialmente. E o que foi que o Reino Unido fez? Em 2016, ele fez uma votação. Em 2017, ele pede para sair, mas ele só saiu mesmo esse ano de 2020. Vamos voltar para o slide. Vamos ver a cronologia. Em 2017, ele pediu para sair. Ele deveria sair em 2019, mas não deu muito certo. Ficou confusa essa saída. E ele saiu mesmo em 31 de janeiro de 2020. Então, gente, quantos países ficaram? Eram 28, saiu um e agora são quantos membros na União Europeia, aluno? Lembra comigo? Quantos membros são? São 27 membros. Não esqueça disso, 2020 até agora, nós temos 27 membros na União Europeia. Donato, pode ter mais? Pode ter menos? Sim. Pode algum país daqui a um mês pedir para sair? Pode. Existe até um partido conservador italiano que fala da saída da Itália da União Europeia. Então, gente, nada vai permanecer. Nós sabemos que isso pode ser passível de mudança a qualquer momento. Qualquer país pode sair de um bloco econômico. Outra pergunta que me fazem, com certa constância, o Reino Unido pode voltar a fazer parte da União Europeia. Gente, é improvável. Ele pediu para sair. O povo escolheu a saída. Se ele quiser voltar, teria que ser do zero. Pedir para entrar, todo mundo aprovar, seria como se fosse do zero. Está ok? Tudo bem, queridos? Tudo tranquilo? Vamos agora, rapidamente, mostrar para vocês os doze países que, podemos dizer assim, eles criaram a União Europeia, que foi a Comunidade Econômica Europeia, que antes se chamava seca, era só carvão e aço, vocês muito bem lembram. Mas são os doze países. Observem o número, o número não está na ordem, de entrada, mas observem o número doze. O número doze é justamente o Reino Unido, que entrou na Comunidade Econômica Europeia em 1973. E por isso, ele é uma das doze estrelas da bandeira da União Europeia. Se vocês contarem, vocês vão contar doze estrelas como símbolo da União Europeia. E, professor Donato, mas não tem mais doze membros na União Europeia. já teve vinte e oito e agora vinte e sete, não mudaram o símbolo, né, gente? O símbolo remete ao nascimento da União Europeia. Então, mesmo que hoje tenha vinte e sete membros, não adicionaram estrelas ali. Não adicionaram estrelas. Tudo bem, aluno? Tudo tranquilo? Vamos avançar, então, que eu quero falar para vocês agora do espaço Schengen. o que que seria esse espaço Schengen, queridos? Esse espaço, ele é de livre todos que estão aí no mapa, que estão no mapa de azul, tá? E, qualquer tonalidade, eles possuem a inserção no espaço Schengen. os de Laranjado são estados candidatos, tá? São estados candidatos. O espaço Schengen, o que que é esse espaço, Donato? Ele é o espaço de livre circulação de pessoas. As pessoas podem circular dentro da União Europeia sem nenhum tipo de empecilho. O cidadão europeu pode circular dentro da União Europeia sem precisar pedir autorização, pedir uma entrada, e esse espaço ficou conhecido como espaço Schengen. Tá ok? Tudo bem? Tudo tranquilo? Nós temos uma problemática envolvendo esse espaço, que é justamente os imigrantes que querem entrar na União Europeia para justamente circular entre os países. Como vocês podem observar nessa charge, você vê aí a Angela Merkel, que é como se fosse uma liderança muito importante na União Europeia, tentando conter os refugiados que tentam entrar de toda forma na União Europeia. É uma das problemáticas da União Europeia atual. Agora, eu vou falar para vocês de uma coisa muito importante que é a Zona Euro. O que é a Zona Euro, Donato? de uma forma bem simples. A Zona Euro é a moeda oficial da União Europeia, União Monetária, como nós vimos em outra aula. Eles adotaram uma moeda oficial, que é o Euro. O Euro é moeda oficial em 19 dos 27 membros da União Europeia. Mas calma, você deve estar se perguntando, 19? Mas são 27, Donato. Por que não é moeda oficial nos 27? Porque oito não estão na Zona Euro, Eurolândia ou Eurozona são os nomes que podem ser dados. Aluno, você tem que entender que ninguém é obrigado a nada, não é isso? Oito países ou não quiseram fazer parte da Zona Euro, como a Dinamarca, ou não tem condições ainda de fazer parte da Zona Euro, porque sua economia ainda é frágil e uma moeda muito forte poderia ser desastrosa. Tudo bem? Tudo tranquilo? Agora eu vou falar para vocês de um dos pontos mais polêmicos da União Europeia. Um ponto que todo mundo já ouviu falar, que é o Brexit, que seria a saída do Reino Unido da União Europeia. O que que é o Brexit? É a união de britânicos e saída. No ano de 2016, ou saída dos britânicos, no ano de 2016, os britânicos fizeram um referendo. O que que seria esse referendo? Eles foram votar. E a votação era bem simples. A pergunta era, você quer continuar na União Europeia ou você quer sair da União Europeia? E a maior parte dos britânicos do Reino Unido votou pela saída, mas foi uma margem muito pequena. A diferença foi muito pequena. Foi uma votação muito conturbada. Foi a primeira votação inclusive conhecida pela atuação das fake news nas redes sociais. fortemente as fake news agiram na eleição no referendo do Brexit. E o que venceu? Venceu a saída dos britânicos. E vocês já sabem, eu já citei isso ainda há pouco, eles acabaram saindo esse ano que nós estamos ainda. Você deve estar se perguntando, obviamente, você, aluno em casa, deve estar se perguntando agora, por que venceu a saída, professor? Porque se as pessoas se separam, tem um motivo. Vou citar para vocês alguns motivos. O primeiro motivo na tela seria o atentado em 2015 à revista satírica que se diz humorística francesa Charles Hebdo. Os irmãos Coache, dois argelinos, entraram na sede da revista francesa e mataram uma dezena de pessoas. Os dois, eles eram islâmicos e eles eram imigrantes. E a propaganda que foi feita em torno do Brexit foi justamente precisamos parar esses imigrantes, precisamos parar essa entrada. Mas, aluno, isso é xenofobia. isso é islamofobia, isso é preconceito. Nós temos que ter isso em mente. Tudo bem? Esse é o primeiro motivo da saída do Brexit ter vencido. Segundo motivo na tela, além do atentado terrorista, eu poderia mostrar e falar para vocês dessa onda de imigrantes. Mas, professor, você disse que também os terroristas eram imigrantes, mas aqui tem um outro fator. Acredita-se, associa-se, né, associou-se essa quantidade de imigrantes enorme ao desemprego na Europa. O imigrante está roubando meu emprego. O imigrante está aumentando a violência, as drogas e tudo mais. Repetindo, esses são discursos preconceituosos e xenofóbicos. De aversão, o que é xenofobia, professor? Uma coisa hoje não tão incomum que é o preconceito ao migrante. Preconceito ao migrante, tá ok? E eu vou aqui mais uma imagem da crise imigratória, pessoas tentando entrar de toda forma na Europa, tá? pra piorar tudo, vamos ver mais um motivo da saída do Reino Unido do Brexit, a crise na União Europeia. A famosa crise na União Europeia que envolve também os países, principalmente Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha, que ficaram conhecidos como PIGs ou PIGs, tá? O que nós temos hoje é essa confusão deixar ou não deixar entrar na Europa, eles ficam se questionando, deixar ou não deixar entrar os imigrantes e por isso a vitória nesse caso do Brexit, tá? Tudo bem? Tudo tranquilo, querido aluno? Essa é uma pintura de um artista que mostra que faz essa referência a saída do Reino Unido da União Europeia. Aluno, dito isso, essa é a principal atualidade que você precisa saber de União Europeia, você já sabe quantos países possuem na União Europeia, o início da União Europeia, como ela cresceu, você sabe até das dificuldades que ela possui, a questão imigratória, a questão crise econômica que se arrasta desde 2008, 2009, vamos ver agora se você aprendeu isso com o exercício na sua tela. Olhem só, essa é uma notícia de 2018 que diz o seguinte, os arrependidos do Brexit, eu não falei ainda sobre isso, mas vamos falar agora, justamente, eu quero falar agora para vocês sobre o que o Reino Unido perde. Isso aí, rapidinho, o que o Reino Unido pode perder saindo da União Europeia, e vai perder. Vamos olhar na questão, os arrependidos. O britânico Hugh Dry, estudante de política e economia, tinha 18 anos quando votou pela saída do Reino Unido da União Europeia, no plebiscito de 2016. Dry faz parte de um grupo de arrependidos identificados pela hashtag Breget, combinação de Brexit e Ragget, que seria arrependimento. São eleitores que se dizem enganados pelas promessas da campanha em defesa da retirada britânica da União Europeia, principalmente a ideia de que o Reino Unido poderia manter o status de inserção e influência no plano europeu e mundial sem ter que submeter a burocracia de uma entidade supranacional. No âmbito das novas relações com o bloco europeu, parte da população britânica que votou a favor do Brexit não dimensionou adequadamente qual consequência. qual é a consequência ruim, gente, da saída dos britânicos do Reino Unido da União Europeia? Qual seria a alternativa que vocês marcariam? Gente, a consequência ruim é que eles estão fora daquela zona que eu expliquei para vocês de livre circulação de mercadorias, de livre circulação de pessoas, de livre circulação de capital, de livre circulação de serviços. Então, só poderá ser a letra B de Belém, B de Brasil. Restrições à circulação de riqueza. A riqueza não vai circular como circulava antes. Então, gente, pode ser que o Reino Unido perca economicamente com o Brexit. Há uma grande probabilidade disso. Mas vamos esperar os próximos episódios dessa história. Queridos, queria agradecer a atenção de todos e um grande abraço. e um grande abraço. Tchau. Legenda Adriana Zanotto